Pesquisa Vox Póvulo é realizada de 30 de outubro a 4 de novembro de 2021, nas 27 unidades da federação. Vai lá! Lembrando que pesquisa é pesquisa, é retrato do momento, de manhã tá do jeito, de tarde tá de outro. Pesquisa que, se pesquisa determinasse o resultado de eleição, não precisavam votar. E a única pesquisa que vale mesmo é quando o voto sai da urna no dia da eleição. Dito isso, o cenário de primeiro turno, cenário 1, Lula, 44, Bolsonaro, 21, Ciro Gomes, 4, Sérgio Moro, 3, Datena, 3, Dória, 1, Mandetta, 1, Rodrigo Pacheco, 0, Brancos e Nulos, 10, não sabem, não responderam, 12. Segundo cenário. Lula, 45, Bolsonaro, 21, Ciro, 5, Sérgio Moro, 3, Datena, 3, Mandetta, 1, Eduardo Leite, 1, Rodrigo Pacheco, 0, Brancos e Nulos, 9, não sabem, não responderam, 12. Aí foi só a troca do Dória pelo Leite no PSDB, na diferença dos dois cenários. E tem segundo turno. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Lula, 52%, Bolsonaro, 24%, Brancos e Nulos, 14%, não sabem, não responderam, 10%. A pesquisa é parecida com a que mostramos ontem da Quest Genial. Sua análise, Ananias, o que chamou a atenção aí? Bem parecido, Amadeu, e reforçando aquela possibilidade já mostrada na pesquisa de ontem, de um avanço de Lula rumo a uma decisão da eleição no primeiro turno, que é o retrato do momento de hoje, mas é improvável, levando em conta a eleição do próximo ano, as definições de candidaturas, no outro, em todos os campos da oposição e também com a definição dos indecins que aparecem nesse levantamento. Agora, os números deixam muito claro. Lula é favorito para a eleição, com esse percentual no primeiro turno e bem à frente no segundo turno junto a Bolsonaro. A diferença da pesquisa de ontem que eu vi, bota aí em qualquer um dos dois cenários, é que, dessa vez, o Bolsonaro está bem distante do que a soma da terceira via, Pauliana. Exatamente, Amadeu, mas ainda assim, essa terceira via, a gente vê que ela não está unificada, obviamente, são muitos nomes ainda. Acredito que ela não se unifique, essa terceira via, até o próximo ano. A gente deve sair de um desses nomes aí, algum que tenha mais projeção, que se aproxime mais ali num segundo turno, mas ainda não vejo Bolsonaro fora de um segundo turno. E lembro, repito, Lula continua jogando parado, ele não está fazendo pré-campanha ostensiva. E aí, essa pré-campanha pode tanto beneficiá-lo, como pode também aumentar a rejeição do ex-presidente, porque ainda existe muito ainda do antipetismo no país. Olha, põe o segundo turno, me chamou muita atenção que o Bolsonaro tem 24%, e a soma dos brancos e nulos, que não sabem, não responderam, também dá 24%. Então, você tem aí... Não está... Tem rejeição dos dois, tem mais, eu tenho senado, não tem... Tem não, tem não, não. Você tem aí uma margem de manobra grande no segundo turno, para o Lula crescer muito mais, ou o Bolsonaro ameaçado, me espantou, porque, na de ontem, não havia tantos brancos e nulos, e não sabe ou não respondiam no segundo turno. Pelo contrário, na de ontem, eu ressaltei que, no segundo turno, boa parte dos eleitores da terceira via ia para Lula, a maioria, a maioria iria para Lula, mas nessa de hoje, não. Eles estão aí, parece que a maioria foi para branco e nulo, e não sabe ou não respondeu. O Lula pulou de quanto? Quanto é lá no primeiro? Vamos ver, quanto pulou o Lula? 45 para 52. Só um pouquinho. Então, o Lula cresceu sete, é isso? Isso. E o Bolsonaro tinha quanto? Cresceu três. Para o Bolsonaro, eles não vão de jeito nenhum. O problema é esse aí. Se a gente tiver que ser na organização, eu acho que a minha análise fica exatamente em cima dessa questão que o Ari colocou. Essa questão do segundo turno aí, você vê, o presidente venceria no segundo turno, mas é arrojado, não está um negócio tão fácil, não levou, ganhou, não. O Lula. O Lula venceria. Espera aí, só um pouquinho. Agora eu não estou entendendo mais nada, não. Mostra bem o segundo turno aí, por favor. 52. Mostra ali, é 52 a 24. 24. Também conhecido, só um pouquinho, 52 a 24 é também conhecido como o dobro de intenção de votos. Sim, mas eu estou dizendo, é a questão de... Esse aí não é apertado. Aí, o que vai ter terceiro turno, aí ele sempre passa, mas você mostra também o número de indecisos e brancos e nulos é muito alto. Sempre haverá, doutor. Toda eleição. Não, eu estou dizendo que não haverá. Eu estou dizendo o que mostra que há uma insatisfação do eleitor, com dois candidatos. Não é unanimidade, tanto que há probabilidade de ter um segundo turno. Se houvesse unanimidade, não teria isso. Não, mas com os números aí, se isso aí fosse para a urna, o Lula ganharia no primeiro ou não. Quer ver, bota ali, bota ali o primeiro. Mas aí é do segundo. Não, doutor, espera aí. Some ali. Vai, Ari, tu que é bom de conta. 21 mais 5. Mais 5, mais 3. Espera aí, calma, João. Vai, Ari, 21 mais 5. 26. Mais 3. 29. Mais 3. 32. Mais 1. 33. Mais 1. 34. 45 a 34. Na de ontem ele também venceria. É. Fala, Efraim. Agora. Não, estou a falar. A questão é, eu acho que o Bolsonaro, aquele discurso que o Sérgio Moro fez ontem, com a mudança de voz dele, com aquelas mudanças que ele fez na pessoa dele, eu acho que ele é capaz de ficar no lugar do Bolsonaro no segundo turno. Então, por que que o Silvio Lendes chamou ele de Sérgio Moro? Moro. Moro. Nem o nome. Mas, bom ver se mais. Não, mas, não, mas, isso, olha, o discurso de ontem, olha, uma coisa que estou sonhando muito. Os motoristas, os motoristas dos aplicativos, o Uber, que era encheira ligada da Bolsonaro a campanha toda, agora estão falando do Sérgio Moro. Então, está aí o Efraim dizendo, Moro, a manchete do Efraim, Moro ameaça Bolsonaro no segundo turno. Isso. Ir ao segundo turno no lugar de Bolsonaro. Obrigado, doutor. Pois está, doutor, é um tomo muito quente. Como é, Ananias, 21% Bolsonaro, 3% Sérgio Moro. Um grande abraço. Mas ele falou ontem, é o começo. É só o começo, Ananias. Toma. Ah, está certo. Toma. Tchau, Efraim. Na próxima, eu estou sem informações, vamos lá.